Para lá, inspira... 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 Despira... Expresso... Múncia... Nós vamos fazer agora Savitur Gayatri, que as pessoas normalmente chamam de Gayatri Mantra. Quem conhecer e quem quiser ficar junto, pode fazer. Quem quiser só escutar e se sintonizar com o Sol nascendo. Esse mantra é um mantra, ótimo para se fazer durante o nascer do Sol. Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Om Burbuvaswaha Tad Savitur Vareniyam, Pargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Prachodaya. Dourado, formoso, iluminando o nosso tórax, iluminando o centro do nosso tórax. A prática do Gayatri Mantra. Deixe a nossa vibração afinada com o nascer do sol, com o despertar da vida, com o impulso de uma vida espiritual. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Nasce. Suavemente. Deixe que a sua consciência retorne para fora novamente com delicadeza e solidade. Observe o gramado. Observe as árvores. Observe nascer do sol. Veja se a sua mente continua igual ou como você fechou os olhos. Veja se eventualmente você está mais conectado com o prano. E o mesmo dia está um pouco mais bonito. O simples fato de você estar com os olhos mais abertos para o prano. E refrescado de prano, vamos começar a nossa prática de asana. Pode chegar um pouquinho para trás do met. Que a gente vai... Que a gente vai... Se esticar um pouquinho. Tchau.